Olá pessoal, hoje eu estou com o drone DJI New para fazer um teste no ambiente real de trabalho. Estou num centro de convenções, um espaço fechado e lá fora está nublado. Eu quero descobrir qual vai ser a qualidade do vídeo que ele vai entregar. Vamos lá? O primeiro problema são esses ventiladores que a gente tem que sempre tomar cuidado. Porque eles fazem o drone balançar porque ele é muito leve. Olha a jogada. Como tem vários espalhados, isso aconteceu várias vezes. O vídeo da direita é o vídeo original do jeito que ele sai do Neo. O da esquerda eu fiz um tratamento aumentando contraste, exposição e estruturação. Só para deixar a imagem um pouco mais bonita. Agora eu vou tirar esse vídeo original para deixar a imagem mais bonita na tela toda. Na configuração da câmera eu deixei ela em modo automático. O ISO automático com limite de 400. A velocidade do monitor eu deixei também automático. Como ele estava no automático, ficou no Mino, que é 1 por 60. Compensação de exposição eu deixei em 0. Da mesma forma, eu deixei em automático o balanço de branco. Proporção eu deixei em 4 por 3 porque facilita cortar para 16 por 9 ou 9 por 16 depois. Qualidade eu resolvi testar o 1080p por 60. E a estabilização eu deixei desligada para usar no Gyroflow, que é o que eu prefiro. De forma geral, eu achei a imagem muito boa e adequada para a tela do celular, ou seja, para redes sociais. Mas para telas maiores, como full screen no computador ou tela de TV, eu achei que a imagem ficou travando um pouco. Algo que eu ainda vou estudar para tentar melhorá-lo. E para você, essa qualidade serviria para realizar algum trabalho? Deixe nos comentários. Bons voos e até o próximo vídeo.